0,2 aí, avestruz aí, novamente no terceiro prêmio. Vamos lá. Pedra 4, no quarto prêmio. Você que não deu likezinho aí, hein? Só fechar o chatzinho aí. E dê seu like. Aqui nós temos 74 pavão, no quarto prêmio. 7,4. 4, 7,4. 4, 7,4. 8,4, 7,4 aí, no quarto prêmio pavão. Vamos ver aí, né? O quinto prêmio. Quinto prêmio, pedra 2, na unidade. Gente do céu. Tem base num negócio desse, não tem? Urso, na 92. 92, aí, 692, no quinto prêmio. Sem cabimento. 36, 92, aí, urso. No sexto prêmio, 29,98. No sétimo, 370. De novo, Silmara. De novo. De novo, 92, com a 29, o mesmo passe. 8,23, né? Mesma coisinha. Bom, está confirmado. Está confirmado. Sem chorumelas, sem chororô. Vamos procurar os números da LK. Vamos ver o que aconteceu para o lado de lá, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ah, Aparecido. Não é triste. Não é nem triste, Aparecido. É questão de não acreditar. Não acreditar no que você está vendo, né? Não acreditar no que está vendo. Esse aqui é o problema. Não é nem triste, não. É não acreditar. Olha aí a LK para vocês verem. É. Não é nem triste, não. É não acreditar mesmo. Você fala, gente, como que pode uma coisa dessa? Entendeu? Não é triste, não. Mas tem que acreditar, né? Fazer o quê? É, deu sim. Centena todinha da Cruz. 592, ó. Centena todinha da Cruz. 529, né? 529. Estou tão invocado com o Urso aí que... Do Urso deu 692. Olha só para vocês verem. Patrick, eu não monto. Por quê? Porque ela dá muita centena. Então, se eu for montar aqui, Patrick, vai dar muita centena. Então, eu mostro a Cruz. O pessoal que está com o palpite aí, o pessoal vai e monta aí do jeito que achar melhor. Então, eu não monto por conta disso. Eu mostro ela, né? O pessoal vai e monta ela aí da forma que achar melhor. Entendeu? Mas aqui tínhamos, ó. 529 da Cruz. Entendeu? 258 no sexto da Aluc também. Então, quer dizer, se eu for montar aqui, vai dar muita centena. Estou mostrando assim, eu acho melhor. Eu acho que fica mais fácil aí para o pessoal olhar os números aí. Às vezes, você está querendo aí um carneiro, você já pega e já mostra, já vê ali, tá? Aluc nós tivemos aí pavão, tá? Aluc aí, nós tivemos peru, burro, porco, urso, águia, jacaré e coelho. Né? Tá certo? Não, Arnaldo Alquim, não adianta. Chutar sem... Como se diz? Chutar é pior. Vamos ver aqui os atrasados primeiramente. É, não tinha camelo aqui. Para a coruja, jacaré, peru, galo, leão e o grupo 10, tá? Chutar, eu não gosto muito de chutar, não. Bom, não está acertando assim, mais ou menos, pela lógica. Chutar fica pior, né? E aqui tudo tranquilo também. Tanto o Rio quanto o Luke. Né? Tanto o Rio quanto o Luke aqui. Vamos lá para a coruja? Não vou mudar, não. Ah, vamos lá. Para a coruja. Não vou mudar, não. Vou manter o mesmo. Certo? Então, para a coruja aí, é... É, por isso que eu falei, Patrick. Eu não acompanho a nacional. Então, chutar é bobeira. Né? Bom, gente. Então, vou continuar aí com a mesma coisa para a coruja. Com o urso e com o grupo 24 do veado. Né? Bicuda aí o givanilda aí. Pode ser. Né? Mas, vamos ver. Mas, assim, depois de três camelos, se o urso não aparecer hoje, ele vai ter que aparecer. Tá? Então, quer dizer, ele vai ter que aparecer. Não sei quando. Se não aparecer hoje, amanhã. Então, é um aí que a gente tem que seguir é ele. É o grupo aí do urso que ele vai ter que aparecer. Tá? Palpite do neto aí. 50, 38. 17, 50. 23, 5, 7. 4, 2, 5, 7. É, givanilda. Pode ser que sim. Pode ser que sim. É que eu estou falando. Ele vai ter que aparecer. Só não sei quando. Mas, vamos com fé nele aí que ele vai aparecer. Tá muito na... Sim, givanilda. Mas, quantas vezes a gente já falou que estava muito na cara o bicho? O pessoal falou que estava muito na cara. Não vou nele, não. Aí, ele vem. Então, é desse jeito. Né? É desse jeito. Tá certo? Então, gente. Brigadão aí para todo mundo. Às vezes, a gente acha que está fácil. Não faz porque está fácil. Para você ver como é que é as coisas. A gente gosta da difícil, né? Mas, vamos tentar o fácil. Que é o mais fácil é o urso. Né? Mas, vamos tentar o mais fácil aí. Abraço, gente. Até mais tarde. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.